Praticamente CTs, gramados excelentes, bola diferente, roupas materiais diferentes da nossa época. Então tudo veio para melhorar, para a estrutura para o atleta. Claro que a qualidade deixa a desejar um pouquinho, porque o preparo físico é muito exigido, muita força, muita velocidade. Na época a preparação, claro, era importante, mas a parte técnica era mais importante. Hoje mudou, o futebol ficou muito mais pegado, mas o jogo para mim não ficou bonito. Com mais marcação, times fechados, mas outra época.